Música Esta gateada é Pendenga da Ulha Negra, uma filha direta de Juquete do Itapororó, chegando a Las Hortências Rigulemo. Em sua linha baixa, sua mãe, Matreira da Solidão, é filha de Al Capone da Glória, que descende do chileno puro importado Bela Vista Taimado. Ainda através de sua mãe, na linha baixa, encontramos o argentino importado Shaquiel Tata, portanto, sua mãe congregando sangues chilenos e argentinos, o que lhe dá uma consistência muito boa, pois congrega sangues chilenos e argentinos. Música 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 Música